Ok, deixa-me só uma teramia lógica e já te conto a minha história. Só sintetizar as coisas da minha mente para depois fluir e não ter quebras. Se quiseres que eu te faça uma pergunta, eu vou fazer? Não, não, já tenho a minha pergunta, só estou a despedir deles. Ah, está bem, está bem. Estou aqui. Ok, estou desculpa. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso que o Portugal precisa. Muito obrigado. Não tem preço. Esquece. Muito obrigado. 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 É, pra estar com você. Sérgio, obrigado muito.